em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, sexta-feira vinte e quatro de junho de dois mil e vinte e dois, está no ar, edição de número trezentos e quarenta e cinco do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. Vacinação contra a influenza passa a ficar disponível para a população em geral a partir deste sábado. Programa Estação Juventude oferta cento e vinte vagas para curso de condutor de turismo. Mossoró Cidade Junina dois mil e vinte e dois chega ao fim neste sábado com o Boca da Noite. Hoje tem últimos shows na estação. Detalhes agora no Mais Mossoró. Mais Mossoró! A partir deste sábado, dia vinte e cinco de junho, a vacinação contra a influenza passará a ficar disponível para a população em geral. A medida segue recomendação do Ministério da Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de imunizações do município, informa que três pontos serão disponibilizados para o início dessa fase da vacinação contra a gripe. Estarão abertas as unidades básicas de saúde Maria Soares, ao lado da unidade de pronto atendimento do Alto de São Manuel, e Chico Costa, vizinho a UPA do Santo Antônio, além do Partage Shopping Mossoró. Nas UBSs, o horário de funcionamento é das oito da manhã às quatro da tarde, tanto no sábado como no domingo. Já no shopping, será no sábado das dez da manhã às seis da tarde e no domingo das onze da manhã às seis da tarde. A Prefeitura avança com o projeto Mossoró Iluminada. Já são trinta e três bairros e trinta e seis comunidades beneficiadas com mais de dez mil lâmpadas de LED. Mais do que foi instalado nos últimos cinco anos. Isso é trabalho, isso é respeito. Prefeitura de Mossoró. A Secretaria de Assistência Social e Cidadania, SEMASC, por meio do programa Estação Juventude, está com inscrições abertas para o curso de condutor de turismo para jovens e adolescentes entre quinze e vinte e nove anos. Estão sendo ofertadas cento e vinte vagas que serão distribuídas em turmas no horário da manhã e tarde no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC. O curso é gratuito e tem carga de trinta e duas horas. Os interessados podem procurar a gerência de programas e projetos no Centro Administrativo da Cidadania Prefeito Alcides Belo e também nos Centros de Referência da Assistência Social, os CRAs, para efetuarem a inscrição, que segue por tempo indeterminado até que todas as vagas sejam preenchidas. A previsão do início do curso é dia quatro de julho, mas pode haver alteração caso necessário. Para inscrever-se é preciso apresentar cópia do CPF, RG, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e o número de identificação social, o NIS. É muito mais do que você imagina, menina, sacode nesse forró. É a cidade junina, é minha, é sua, é Mossoró. Nesta quinta e sexta tem Zé Lima, Carol Melo, Tiális Martins e Alceu Valença, Lacosta Bronzeada e Felipe Grilo, Fagner e Bartogaleno. Mossoró Cidade Junina, apoio Repet e UNP, patrocínio Brisanete, Taipava, Cachaça Caranguejo e TCM, realização Prefeitura de Mossoró. Hoje, dia de São João Batista, acontece a última noite de shows da Estação das Artes, dentro do Mossoró Cidade Junina dois mil e vinte e dois. Sobem ao palco Bartogaleno, Fagner, Lagosta Bronzeada e Felipe Grilo. As apresentações terão início às oito da noite. Neste sábado, fechando Mossoró Cidade Junina, acontece o Boca da Noite, evento que promete tomar a Avenida Rio Branco no Corredor Cultural com muita alegria, com direito a trio elétrico e muita festa. Com início previsto para seis da tarde, sobem ao trio Parangolé, Zé Cantor, Davison Davis, Lucas Lima, Muniz Santos, Everton Linhares, Aline Reis e André Luvi. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom fim de semana a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Você ouviu Mais Mossoró! Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.